O fazendeiro veio da cidade de Bom Jesus, interior do Piauí. Ele estacionou o carro aqui na avenida Marachal Castelo Branco para resolver problemas particulares. Quando retornou, o vidro do carro estava danificado. Os bandidos levaram 15 mil reais e o notebook da vítima. A caminhonete ficou estacionada bem próximo deste restaurante. Como na avenida havia bastante movimentação de carros e de pessoas, os assaltantes esperaram o momento certo para cometerem o furto. O fazendeiro registrou um boletim de ocorrência. Os 15 mil reais serviriam para o pagamento dos funcionários da vítima. A gente teve no local onde estava dando o sinal do GPS de um computador que a vítima tem e a gente conseguiu identificar o endereço, o possível endereço por enquanto. A gente vai intimar as pessoas dessa residência. Vamos fazer a investigação primeiro para localizar nomes. Vamos intimar as pessoas dessa residência e saber por que o GPS desse aparelho estava dando nessa residência. Se tem alguma coisa a ver. A gente já tem as informações preliminares que um dos moradores dessa residência tem antecedentes criminais. O chefe de investigação do 6º DP, Joatã Gonçalves, pediu apoio a policiais militares do 1º Batalhão. A polícia ainda não sabe se alguém passou informações sobre a quantia que o fazendeiro transportava de Bom Jesus para Teresina. Esses elementos costumam estar passeando em Teresina, em veículos, geralmente fumê. E eles observam os veículos se tem algum objeto na parte atrás, no banco traseiro do veículo. E, entendo, eles arrebentam o veículo, voltam para dentro do carro para saber se a vítima não vai aparecer por ali ou se algum alarme não toca. Logo em seguida, quando não aparece nenhum desses episódios, eles voltam para o veículo e subtraem os objetos que estão na parte traseira do carro.